No momento em que acertei a meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você, eu amo também Por isso é que eu estou sempre a tentar A tentar Pensarás com Cristo meu Senhor Eu vou sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre me verei De verás E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei Viverás Na, 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 na Na, na, na... Na, 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 na... Deus ama você, eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverá Você que anda neste mundo sem razão